Obrigado. 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 apesar da conexão que não vai dar nenhum problema e o professor Cedá vai fazer uma espécie de matografia vamos apresentar uma espécie de matografia do Sol século XXI e para isso caso vocês tenham dificuldade de entender, porque ele vai falar em espanhol eu estarei aqui para fazer uma tradução quando necessário, não posso fazer a tradução de tudo, se não nós teríamos que ter o clipe de um tempo quando vocês tiverem dificuldade, vocês me avisam não, sim, sim, o clipe de interromper pode ser? aqui depois eu vou tratar de uma experiência aqui em Brasil, que é a deflação já dessas colaborações que a gente vem fazendo participando do grupo de pesquisa ele vem participando do mundo internacional e de institucional de pesquisa e convergência entre arte, ciência e tecnologia que é o nosso grupo de pesquisa na Unesco, que é o tipo de pós-doutorado e que me fosse expandir a pesquisa ligada aos fatos do plano da categoriação urbana que apoiaram o plano interno com o problema de pós-graduação como professora colaboradora e pesquisadora eu tenho muita satisfação que eu tenho que trazer essas afinidades investigativas aqui para o símbolo então, sentado, eu vou ficar aqui notando aqui as necessidades eu vou coletar o powerpoint então, podemos refeixar a apresentação com a gente fala, mãe? sim essa será a minha introdução? bom dia, e vou falar a minha segunda olá o José Centrado ele tem um Máster de Arte Sonora e o governo Máster participado do programa de pós-graduação como todo esse Máster de Arte Sonora ele se dá na Universidade de Barcelona e no Convento de Santa Cristina ele tem um centro cultural importante no centro de Barcelona e há lá um estúdio onde se faz um centro de trabalho e esses trabalhos também inspiram eles são transmitidos por rádio trabalham com residências artísticas também e recentemente a gente foi fazer um trabalho já estabeleceu um governo lá no Oeste da Universidade de Barcelona e a Universidade de Arte Goiás tem um convênio que tem que ter a possibilidade de acolher um possível diálogo intercâmbio com esse campo da capacidade do sonoro com o perigo e o perigo e o laboratório do caos e o intercâmbio de pesquisa Barcelona e Céia Pátio Contemporâneo e com a UNESP então criamos esse intercâmbio que faz com que a gente tenha uma liberdade de pesquisadores lá e cá eu vou falar um pedacinho depois do que esse que desenvolveu ano passado que já é a única de um pesquisador orientando ele ok? ah que bom muito bom boa boa e aí para eu poder trabalhar mais é TJ né então você tá então eu vou precisar eu vou precisar uns trabalhos aqui cinco coisas diferentes aí que você fica muito perto tá? 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 vamos lá sentado eu tô com um arquivo aberto aqui você ou você quer ver a tela? pode virar mas não necessitas ler nada porque é isso que o seu ordenador tá? tá? ok então podemos começar? sim eu vou precisar mas há cerca do seu ordenador para que a transmissão sonora tenha uma calidade precisa com as transmissões eu vou colocar atrás a escudo ok pois eu digo o que eu queria falar hoje é os paisagens sonoros ruros ou rímpicos todos sabemos quais são os paisagens sonoros porque todo agora hoje em dia praticamente tudo que é parte sonora que nós trabalhamos em paisagens sonora mas eu o que eu queria explicar é que há outros tipos de paisagens outros ambientes que são difíceis de ouvir de o que existe antigamente e isso nós vamos chamar paisagens sonora dos grupos auditivos ok então vamos acompanhar claro que é o que é o que é? o que é? ok em finalidade porque vamos a trabajar a que hoje são artistas que estão trabalhando com esse tipo de sonidos de muito difícil de audição que são artistas que seu razo mais importante é que estão trabalhando e articulando conhecimentos científicos e conhecimentos artísticos e métodos científicos e métodos quando falamos de paisagens sonoras ou corredibles nos estamos refiriendo basicamente que o que vamos a trabajar hoje é em dois sistemas como são as vibraciones e as vibraciones é a dizer como os ouvidos se transmiten através dos materiais e depois o que vamos a trabajar e ver são aquelas frequências de muito baixa frequência que nós só podemos ouvir mediante unhas antenas e mediante um receptor de vamos ver qual é parte de tudo isto e vamos ver o vídeo de o que é já um que é agora vai do te eu vou te 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 Amém. 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 É uma visualização de como os sons se transmitem à través dos materiais. Estamos vendo aqui uma linha de dibujar com o som. Vamos passar nas páginas até 7, 8 e 9. Então, até a página 10 podemos ir passando, até a página 10 podemos ir passando. Aqui vemos diferentes estruturas, porque o que faz o somido são os atones. Por tanto, o somido se transmite com o ar, como estou... Agora que estou chamando, o somido está transmitindo com o ar, que o somido se pode transmitir através dos materiales. O Dr. Charlie foi um físico que viviu entre 1756 e 1827 em Alemanha, em um físico alemão, e foi o que descobriu a matemática, é a dizer, como esses somidos se vão transmitindo através dos materiales. O motivo é que isto se havia feito com o sal, mas também podemos fazer com a arena, podemos fazer também com água, ou com outros e muitos materiales. O que necessitamos aqui é um experimentador de frequências, Charlie, em 1700 ou 1800, o que era o que era com um arco de um pion, e ele pensava que era sacando esses mesmos patrões. Porque o que se vai manifestar são como as frequências puras, porque as frequências mais puras são esses patrões geométricos. Mas na verdade, isto era só que para mostrar que onde se acumula a arena é onde a placa não vibra, e onde vibra vai arrastrando a arena e onde se acumula os modos, que são modos, que são patrões geométricos. Isto era simplesmente para explicar que há muitos artistas que trabalhamos com esses elementos visuales, com esses elementos que já não são os horroros, porque esses elementos são de muito difícil, de muito difícil posibilidade de captação, porque são vibrações. Há um elemento básico, que agora vamos ver uns artistas que trabalham com puentes, com as vibrações através das estruturas, são vibrações através dos puentes, através dos indivícios, porque se nós, vamos a passar a placa aqui mesmo, se nós, mediante um elemento que se chama objeto elétrico, ou um microfone de contacto, isso é um elemento muito simples, que podemos gravar, podemos estabelecer quais são os elementos sonoros que se transmitem por a biologia. Este é um elemento elétrico, é muito simples de construir, este é uma máquina, e é uma placa de metal, de latão, e detrás tem uma placa dinâmica onde se insertam, se sombram os pontos positivos e efectivos, e a partir disso podemos estabelecer quais são as vibrações de outras maneiras. Há alguns artistas, a partir de que ele voltaram antes, o padre de todos esses, que começou a trabalhar em 1883, com a operação dos puentes, e ele voltaram em 1883, e ele voltaram em 1883, as vibrações do Ponte de Brúcul, em 1909, e depois em 1886, ele voltaram uma exposição muito importante na lei do poder de Londres. Nós sabemos que temos uma espantada de outro artista, que trabalha com os elementos sonoros, captando as vibrações dos puentes, e vamos escutar um puente porque veis que, com esses elementos, nós estamos captando essas vibrações, e cada puente, cada estrutura, de estrutura de estrutura de estrutura de edificios, cada puente tem, podemos dizer, uma sinfonia, se podemos escutar um puente, assim sabe um pouco como suena um puente. O que pode ser? Tomemos a página? Está bem, agora vamos escutar, a ver se podemos escutar como suena um puente. En este... En este... Enlace? Sim, podemos escutar a página anteriormente. Antes. Estão em que... Não, 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 não. Não sei, me parece que está entrando no mundo da edição, não sei se está um pouco... Obrigado. 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 Então, na última última, mais ou menos, veremos esse sombrio que não foi para as luchas. Já podemos passar uma boca de uma espécieza? Porque esta gente não se trata de um artista, que diz antes, não se trata, e estes são uns artistas, uns artistas de Argentina, para os artistas que o que fazem é interacuar, interacuar com os puentes, onde eles o que fazem é trabalhar com permissão em cima dos puentes, ou seja, já manipula esse sombrio e o que fazem é interacuar em cima das extensões. Esse é um puente de Santiago Cabatrava, que está em Buenos Aires, também há um puente, se passais para a diapositiva, se passais para a diapositiva, há puentes de Santiago Cabatrava, também em Valencia. Nós, como ele, temos trabalhado todas as estruturas de Cabatrava, porque Santiago Cabatrava é trabalhado, e há, não somente puentes, mas também outros tipos de estruturas, e cada estrutura aqui está com os alunos do Máster, da Faculdade de Cabrava, que estivemos cargando todos os puentes. Se passais para outra diapositiva, veréis que não somente são os puentes dos que libra, mas que, praticamente, toda a cidade está em liberação. É a dizer, o que nos dedicamos aos estudos alunos é captar as liberações de toda a cidade. vai passando nos diapositivas. Isto também usou, se usa também como nervoso nas instalaciones, nas instalaciones sonoras. Estas artísticas, é uma artística prototípica, é Leonia Anderson, de Artisanal. E acredito que isto é uma missa, que é uma instalação só que se escuta, com, por exemplo, os codos de cima da cabeça, dentro há um... um... um atavô também de contato, ou seja, esse atavô, o que o que o faz é transmitir o sonido ao ar, também, se o que esse atavô com contacto, o que o que vai transmitir é do sonido ao ar e de do manéia, e de do manéia a passar aos codos. E o dos codos vai dar a ouvir com os gotos. Um atavô também. Quer dizer, as pessoas que passam a viajes de estação, não podem ser usadas, se não somente as pessoas que sentam com o sonido à través de seu cuento. Então, se passas para a próxima imagem, verás outro artista, a próxima diapositiva, aí é outro artista, e o que é isso, é exponer este sonido dentro de uma cita, essa cita é a cidade de 3D, e essa cita de 3D tuvo, na segunda guerra mundial, um grande partido que arrasava toda a cita. Por isso, em um mecanismo, o que faz é que as pessoas, através das orientações desse puente, podem escutar o bombardeio original dessa cidade, mas só a gente escuta os que se colocam nessa posição, mediante esses elementos, elementos de sonido. Nós, aqui em Brasil, o que descobrimos aquilo, que é gravando o puente de Cachoeira, que, seguramente, é uma linha de tomada colombiana, muitíssimo perroqueiro, e... Cachoeira é a Liana Maria, até o Jair, o Jair das fotos, né? Ele está lá, mas... Jair, né? Jair, né? Jair, né? Jair, que foi nesse contexto, quando o Armaf do Arctico Vascová, Armaf, que foi 2010, que esteve lá, e... Jair, que ele que apresentar um trabalho, acabou fazendo essa catagliação sonora de Cachoeira, que a gente vai, então, é a paisagem sonora da ponte, uma ponte metálica, né? E ela tem um caráter muito importante, simbólica, depois de ir na região. Qual os dois afins que é melhor acertar, o de um amigo ou o salto alto? E aí podemos usar o segundo ponto. Então, é assim o segundo ponto. O segundo ponto. O segundo ponto. O segundo ponto, que é um puente também metálico e que também tem muitas milhações. O que vamos ver como é. O que vamos apagar e vamos ver outros artistas que trabalham com esses historiadores. E elas são filmadas. E trabalham com essas histórias. O som do cachoeira, isso é o seu. Você está com o lado? Sim, sim. O som do cachoeira. Então, por favor, estamos escutando o microfone do cachoeira. Sim, ok? Graças. Estamos escutando o cachoeira. Estamos escutando o cachoeira, pero podemos já falar. Sim, sim. Sim. Um artista que trabalha com isso que temos dito na climática, para abordar os estilos que temos dito nas vibraciones e nas frecuencias. Então, o artista que está mais importante é Castel Nicolai. É isso que temos a verdade, se chama Castel Nicolai. Mas também, seguramente, nos conhecêis por outro nome, que é o de Alba Guto. Alba Guto é a mesma pessoa. É a dizer, Castel Nicolai, quando faz arte sonoro e instalações sonoras, se chama Castel Nicolai. E quando faz música eletrônica e música experimental, se chama Alba Guto. É uma das artistas de música eletrônica mais importante do mundo, que se dedica a ter esse tipo de extramatrios. São eles trabalhos de chas como vibração, e vibração de sons, e seus sonidos e naovinos. Sim, passando ao artista, a seguinte, sim, passando ao artista da perspectiva, aqui está a dizer, que um artista mais importante, este artista importante é Diaco Kipchenkhal. Diaco Kipchenkhal é um artista de Dinamarca, nasceu em 1995, e, basicamente, todo o seu trabalho o faz a partir desse tipo de vibrações, de vibrações que são vibrações de todo tipo. Fijaos que arriba, na diapositiva de arriba, está Diaco Kipchenkhal gravando o vestido, como se vai vestido, como se vai vestido, os sonidos do vestido de um milagro de Dinamarca. Puso micrófonos de contacto interior, e o que está gravando é os sonidos do vestido, como se vai vestido, como se vai captando os sonidos do vestido. Há vários trabalhos aqui, e o trabalho este de aqui é o de Lúdina, e é a partir das propostas, pero, se os parece, vamos a clicar para que ligamos a algum evento sonoro de como suena a um edificio, porque esse, eh... Um de, um de, um de estos, de estos, de estos bingis? Si. Qual? Número 7? Eh, sim. Essa proposta a que se dedica, geralmente, é a gravar mais os edificios, como suenan os edificios. Por isso, o micrófonos de contacto dentro das estruturas dos edificios, e, e, o edificio, o escuchemos, esse edificio está vingando sempre os edificios e sempre as estruturas viva constantemente. O que hace esse artista é que se oiga a estrutura do edificio onde as pessoas estão morrendo, ou, como nesse caso, isso é um policial, que é uma escola de corpo aí, e se escuta o sonido de esta escola. Também há imusivos, que o que pedem é que se escuche, pois, o sonido de este imusivo, como suenan todas as paredes e como suenan todas as estruturas. Os pode sonar um pouco ao nosso centro de escola para... Suena a estrutura desta? Esta, sim, se escuta. E? Porque... O que faz isso também é que na terra, no desierto, ele trabalha sempre com esse tipo de sonidos não-aumícicos. E? Qual que queres que busquemos? Vamos passando, se queres, vamos passando a diacositivas. Sim. A próxima diacositiva que nos propõe... Também é um trabalho de desejo vingente, não é a raiva, não é a raiva, não é a raiva, não é a raiva. A próxima diacositiva, a número 6. Este artista é Jean-Pierre Ouvé. E Jean-Pierre Ouvé é um dos grandes artistas que o que ele faz, que é cantar o sonido e... de muito baixa intensidade, as chamadas UVLM. E? Este artista, para captar as UVLM, o que ele cita é um... um, um... um antena... aqui lhe veis na mão esquerda que ele está por uma antena e ele está por um receptor. Portanto, são ondas electromagnéticas que se produzem na Terra com muitas frequências muito baixas. Na realidade, essas frequências não as podemos ouvir porque são frequências de rádio. São frequências de rádio, imagens que temos que dizer, que são frequências de rádio, que são frequências, e o que realmente é como suena a Terra. Todas as frequências de rádio, todas as frequências de rádio, todas as frequências de rádio, todas as frequências magnéticas, etc. Tudo se produz através das frequências de rádio, que se vão propagando através da rádio. Há uma rádio na rádio onde vão propagando esses sonidos. E certos sonidos, por outra parte, que llegan mais lejos em as frequências. Aqui na plaza, o que se está fazendo, é captar as frequências de rádio, de rádio, de outros países. E o que se entende, é que o que estamos entendendo aqui, é o que se escutará, é o real sonido da Terra, e que se escutará em outras galaxias, que se escutarão esse sonido da Terra. Portanto, o que se escutará na Terra, ou é o sonido dos coches, ou o sonido de lo que não vai dar, ou que se escutará na Terra, e agora, são estas ondas que estão marcadas com as tormentas, com as mudanças, com as mudanças, com as mudanças de rádio, e também os campos de hidrógeno. Portanto, se escutará na próxima imagem, podeis volver, pasamos aqui, podeis explicar uma das três, para que se escuteis como se escuta um paisagem mediante menor tempo. Ou seja, como se escuta um... Podeis explicar essa do meio, por exemplo, ou explicar uma das três, e isso é como se escuta esse paisagem mediante uma boteca, de um receptor, de meio de fredo, de meio de fredo. O que é o portanto, de meio de fredo que eu não tenho uma entidade, que eu tenho uma entidade de meio de fredo, porque realmente é importante que eu precisar de escutar como sonido um paisagem... de meio de fredo. Isso, portanto, são frequências emissões de rádio que se vão propagando pela fósfora pela capa elitromagnética da fósfora. E podemos ouvir, obviamente, com umas banderas especiais e uns receptores. Eu tenho uma referência que me interessa, ou se me encontra da informação, e é um pouco difícil de construir, mas realmente vale a pena porque se escuta sonidos que nós, nossa percepção, não podemos ouvir. Todos esses artistas, como eu digo aqui, é ampliar a capacidade de percepção e de captação da realidade. E é o que fazemos com esses artistas, é ampliar essa capacidade de percepção e de captação da realidade que eles foram usados pelo uso dos outros sistemas. El M e permite, precisamente, esta artista, que nasceu na Austrália e, por diante, é um sistema muito parecido a OEA, a artista anterior, e o que há aqui são alguns dibujos, se pode passar um pouco rápido, uns dibujos, e esses dibujos, de verdade, são antenas. E é o que está captando esta artista, e o que se ouve dentro desta galería, desta instalación, o que se ouve, é o ambiente das WPF, de ver, das leituras, estas contas eletronométicas que se propagam no ambiente, e tu podes ouvir, mediante esses dibujos, são antenas para captar os ambientes eletronométicos que nos está. Portanto, é um dibujo, e, fijaros na última, veréis, na última imagem, veréis que são, tem duas piezas, o positivo e o negativo, e o qual se pode captar, como se fosse a primeira mentira, como se fosse a primeira mentira, todo o ambiente eletronométrico biológico. Isto o programa seria, se está, que os artistas, que são artistas que fazem uma investigação entre o que é arte e o que é vida. Nosotros, o grande sororló, é uma, um, 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 muito poucos anos de investigação. Os artistas estão trabalhando muito investigando novas oportunidades, mas, um, 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 nem do mesmo que espiritual Кстати, iro que é muito difícil, se tem uma capacidade per色асти da língua. Assim, hoje, há outros artistas, que se está trabalhando, é com o que se chama o efeito impresódico. O efeito impresódico são aqueles sonidos entre 20 e 100 tercios que estão cultivando também de um grau de perfeição. Mas são os sonidos que nós não ouvimos. Mas são os sonidos que nós vamos a captar através da vida. É a dizer, há uns sonidos que não vamos ouvir não nos ouvimos por nosso oído com nossa percepção acústica mas são os sonidos que se absorben através da nossa vida. São os sonidos que se chamam de efecto hipersódico. Isto é um desenvolvimento que o Dr. Boas que o Dr. Gacomés é um computador físico que o deito é descobrir que os sonidos que se vão absorber com a piel e não se vão absorber com os oídos. Este desenvolvimento por primeira vez se hizo e se pudo fazer audível em uma película que se chama Akira. A película Akira de Otomo a película Akira de 1988 foi a primeira vez que se pudo ouvir os sonidos mediante da piel mediante outra percepção que não foi sencillamente eroe. Por tanto, fiquem que todas essas investigações são investigações importantes dentro do que é arte e feita e nós, porque os artistas temos também a obrigação de explorar essas outras claridades que não são tão evidentes e que abrem o campo a outros elementos que, nesse caso, que falamos de passage passage, sonoro, que, nesse caso, são os passage não-auditos, como nós vimos no OPEC, como nós vimos a outros artistas que nos apresentaram, nos apresentam uma realidade não-audita, mas não porque não a, ou digamos, não quer dizer que não exista, é uma nova realidade que nos vai descobrir esses artistas com sua investigação e com seu trabalho. mas, mas, eu, os presidentes dos artistas, se alguém tem alguma pergunta, nós podemos estarmos afetando do sincronismo e, também, me agradeceríamos, a Lívia, se que aquele resumo do Estado não se atendido ou não se atendido, atendido a Lívia. Penso que, ao mesmo alguma dificuldade de entender o que ele estava falando, ou mesmo para a gente acompanhar, deu. Não, não é, não é, não é, inclusive, não só porque tu lá, como todas as tuas participantes, é, organizado um artículo, também, e, afinal, queria só colocar os links, porque ele relacionou uma série de artistas, de pesquisas, de galerias, de espaços destinados à investigação e à apresentação desse tipo de projeto artístico que está, nas últimas que você tinha mostrado, só para finalizar, e que esse material, essa relação, vai estar disponibilizado junto do artigo dele. Pode passar a próxima? Ah, não tem muito, querido. as galerias. Visto o mosquito, que é o dispositivo do ar-senor, que é utilizado para, por um determinado horário, para que as pessoas, principalmente os jovens, eles não escutam, mas são suscetíveis à atração de bordo, então, eles utilizam o mosquito para expulsar, quando querem, para fazer barulho um determinado horário. isso não pode descartar também. Aí, a lista cheia de valor e muito mais completa, de artes sonoros. Enfim, revistas também, publicações, documentando, que as galerias especializadas do mundo, e, se, alguém tiver alguma questão a colocar, se não, podemos encaminhar, e ele, temos relações de checar, tão infrequente, se é um assunto que me interessar, o caminho está super aberto. Você está? Então, em nome aqui do CIMI, queremos agradecer a sua participação, acompanhe a gente por esse filme, se conseguir o link, muito obrigada, pela sua participação constante, pela colaboração, e para ele, uma sorte de volta. Aplausos, 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 que é uma mistura de sons entre o Barcelona e São Paulo e o Barcelona, que é porque esse evento se deslocar bem, que a gente saiu de São Paulo para a Palafuna, que é um lugar de estar situado a situação do tipo de artes da Unesco, e a gente vai se dedicando a fazer uma exploração de cartografia cultural, social, artística, afetiva, e um trabalho que eu vou apresentar é um workshop que pegou a nossa zona de conversação, que é uma exposição de um grupo de pesquisa que acontece novamente, no mês de abril, agora vai acontecer, a partir da semana que vem, um segundo, zona de conversação, desde o ano que quiser, e o ano passado, então, eu prestei o que eu tinha se constituído com um coletivo, um grupo de artistas, tanto da Unesco quanto de fora, no entorno da Barra Funda e também outros trabalhos que tudo dá uma estrela. Vou mostrar um pouco do workshop que, no âmbito da exposição, resultou, então, um trabalho que continuou as sonoridades da Barra Funda na operação do videométrico que está entrando em uma tabla que a gente está editando e lançando a cena do meio. O cara de costas é bem feio, né? Até porque os clientes não sei, se quiser, a primeira, é lá, não. Aí, em memória, em memória. Em memória. Então, quando a exposição, quando foi uma exposição, intervenções, performativas, quando a gente trabalha com a perspectiva da cidade, tanto de prática, como de reformativa, e pensando nas situações, performar as culturalidades a partir do idealidade do plano ambiental, que não é só a responsabilidade da mobilidade e a mobilidade, mas com a inversão mesmo no tecido urbano. E como o Palácio já vem discutindo um processo de amplificação muito acelerado, como que acontece a cidade de São Paulo e a cidade de Pérez e Brasileiras, quem tem que achar no tempo disso, o que está acontecendo com a cidade e os aeroportos todos. Então, o Horizonte, Brasília, Fortaleza, estão todos em uma obra, a gente sabe por quê, mas essa questão sistêmica também, a questão da Copa e a Palácio tem uma história muito importante, a integração e a escravidão, e essa gentrificação está solapando, está de fato, ocultando, edificando toda uma matriz da cidade, que é um futebol do lado, o samba de país, e que vem agora criando colunias de 30 a 40 edifícios, de 30 andares, chamando de Vila das Pertícias, pegando o testado de um lado de lá e ao lado, cuja matriz remete a outro tipo de espaço córrego, um tanto trecho de dado a pé do papo quadrado, extremamente uma história, e a gente interessa discutir, então, essa paisagem de transformação. O mapeamento artístico digital foi uma experiência desenvolvida por mim e por Daniel Peralde, que faz, está finalizando seu doutorado na Universidade de Barcelona, e eu tinha ido lá para ministrar o workshop junto com a Universidade de Barcelona, no Centro Cultural Comissional de Estí, e aí, então, eu entrei no ano passado, nós entramos no workshop, nesse workshop, artistas participaram da exploração do território, e, ao mesmo tempo, nós discutimos com outros pesquisadores, associações de forma, como o próprio Cerdá, falando da cartografia do bairro de Raval, que é um bairro multicultural, no centro de Barcelona, o Teonar Rocha, que também entrou para falar no Media Lab, e a Verônica Ponte, que faz um trabalho muito bacana, educado na paisagem e na arquitetura, em Portugal. Então, o nosso projeto, então, inicia com uma concentração acerca das questões e dos empréstimos que acho que vem fazendo o nome das outras áreas do conhecimento, especialmente na geografia, e como a cartografia pode plasmar essas diferentes camadas, essas diferentes camadas históricas, sonoras e geográficas, eu propongo a memória e propongo uma percepção crítica do adoro. O ano-choque, então, ele teve início no dia 15? Olha, um ano mesmo atrás, então, os participantes do Cimarães... Não, eu só quero lembrar, mas o rico ano mesmo, essa é a que a gente... Nós estamos agora, um outro movimento, desenvolvendo outras percepções da paisagem da cidade, das marras mais invisíveis, os círculos literrâneos, os fluxos aéreos, a cantoria das águas, a percepção da paisagem, porque São Paulo, a natureza é bastante complexa, acho que a gente tem que trazer essa questão do debate no ponto da arte. E aqui tem geógrafo, antropólogo, artista, educador e ativistas, e o trabalho que a gente vem desenvolvendo tem articulado esse campo de contribuições bastante amplo, e especialmente coincide com as jornadas do ano passado para os espaços da rua, e, de certa maneira, essas questões têm sido abordadas pelo trabalho, das redes ideias, do corpo coletivo, e como que isso tudo está sendo tratado com uma perspectiva da arte contemporânea. Aí, no projeto, então, a gente apontou as cartografias artísticas ao longo da história, e no ano redasado, a Helena Patay apresentou uma exposição sobre cartografias artísticas em Barcelona, e no trabalho dela, a Bisejara de Suma Peabento vai se alentar no livro da Tarellor, que é um artista americano, mas escrito na França, e vai ser dele, porque assim, o simpósio de arte do tribunal que a gente está organizando é o Passo das Artes, junto com a Eva, e ela acabou de lançar um livro, que é o Magnet Walking, Artistas como Cartogra. Então, a população, talvez a maior população do tema, está nessa participação. E o projeto, então, que a gente pudesse sair a campo, a partir, então, da discussão sobre a cartografia artística, e os participantes pudessem investir em percepção geocoética do território. E, com isso, então, há uns poucos dias, nós fomos nos apropriando de diferentes perspectivas, tanto sonora, como videográfica, fotográfica, pequenas, microintervenções, não nos interessa mais a microhistória e o microterritório, como espaços de microresistência. Acho que a gente tem tentado trabalhar com essa escala do sujeito, mas o que dá massa da cidade genérica, pensar na subjetividade daqueles que praticam a cidade, cidade como espaço, habitado, desatitado, como de forma, em função. E, num espaço que é muito complexo, porque, onde está situada a UNESP, é um terminal intermodal. Então, depois da rodoviária, no Rio Grande do São Paulo, é o segundo lugar de maior fluxo. O rodoviária, trem, metrô, e cá, saíram dois tributos, então, a massa sonora é muito grande, e, em cinco anos, a gente tem um acréscimo de 750 mil pessoas novas no ano do Parque. O que implica isso para a qualidade de vida da cidade? O que implica isso do ponto de vista da paisagem? O que implica isso do ponto de vista do conviver numa área da cidade que está perdendo as suas características ou que está transformando-se rapidamente? Então, o Memorial da América Latina tem sido o nosso parceiro, nós divulgamos um projeto chamado Pouco, em colaboração, colaboração, e, desde o ano passado, a gente vem atuando numa perspectiva de residência artística e expansão. E o Instituto de Arte, que é um projeto em rua, tem que trabalhar sistematicamente com um espaço de interpretação na galeria do Memorial da América Latina. Esses são artistas e pesquisadores da área de Minas Gerais, agora vai fazer o seu doutorado na Universidade Federal Fluminense. E, aqui, o Francisco Marcos que era, não sei lá, trabalha junto com o povo, o Fernando Miranda, na área do audiovisual. E, com ele, então, esse mapeamento, essa coleta de imagens de som, acabou resultando no final, no plano de compensação, na criação de um videométrico que eu vou mostrar, então, para vocês agora. O projeto, então, estabelecer essa rede de abordagens sobre a paisagem da cidade, a paisagem audívida, de uma audívida, que não é uma faculdade muito audívida. A gente trouxe a experiência do bairro de Abau, em Barcelona, e a Verônica Conte, uma artista que desenvolve um projeto também de intervenção na paisagem, no âmbito da memória. A gente está pesquisando exatamente os trabalhos que estabelecem essa conexão. E aí, nós montamos erros para fazer uma fachada do memorial, mas, em função da chuva, acabamos fazendo uma composição tridimensional que emitia a configuração da própria... do próprio motor, da própria cidade. Esses sons são os sons... é um âmbito de trabalho de interpretação, mas, claro, tem muito mais coisas que a gente captou, os sons mais... Trabalhamos por capas, assim que a gente normalmente trabalha, né? Eles tratam, tem um âmbito, o som mecânico, os sons machucionistas. e aí, e aí... e aí... e aí... e aí... e aí... A CIDADE NO BRASIL 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 como a gente trata esses trabalhos que estão se baseando na questão do gesto estético. E isso, então, compôs a colaboração da 1530, são as formas que a gente tem encontrado de estabelecer um diálogo e formas de reinfeição do cotidiano na cidade de São Paulo e em outras cidades também. Com isso, a gente vem também estabelecer uma rede de pesquisa e de intercâmbio artístico entre pessoas, instituições e espaços de obra. Será isso que eu queria ter um prazer? Muito obrigada. Obrigadíssimo, professora Vília Arnaldão, nossa parceira do longo da data. Eu quero agradecer a mim, então, da nossa distribuição do Supósito Internacional de Inovação e Lídias Interativas. Lembrando que o nosso tema geral do mercado, o nosso livro, a área de seleção, diretores e invenções, esse tema indica justamente as direções que nós estamos identificando e brilhando e o nosso potencial de criar, de inventar esses caminhos. Até porque, se nós observarmos o nosso dia a dia, principalmente na academia, nós vivemos muito mais imersos em uma semiosfera, em um universo de sentidos, de códigos, do que a gente vai ter uma teosfera, ainda que estejamos nela, com certeza. Mas as nossas preocupações, elas estão muito mais voltadas para esse organismo vivo que é linguático. E foi justamente nesse sentido que nós encaminhamos a condução de todos os trabalhos, verificando questões como colaboração, extensão e ressonâncias cibernéticas. E é exatamente por isso que nós tivemos mais de 800 acessos na nossa transmissão online, acompanhando o sino. E para fechar, eu gostaria de fazer apenas alguns agradecimentos. Primeiro, a composição, o que já leve, a saber os problemas de voz e a relação de comunicação, a arte cultural, a música e a ciência da educação da UFG, além do grupo de acessibilidade. Também os nossos apoiadores, o CIAR, CAPS, o Centro Cultural UFG, a Contato Comunicação, a RNP, Rede Nacional de Pesquisa, a Secretaria de Estado da Cultura, CERCUT, e o Ministério da Cultura, NINC. Nós estivemos, como estamos ainda, com a transmissão pelos serviços da RNP, e ainda a conexão, a rede pelo sistema aérea dual, que nós, inclusive, estamos divulgando no trabalho que a RNP tem feito. Nós temos, ou tivemos, aqui pela primeira vez, as comunicações, e estamos muito felizes com o nível de discussão, tirando as comunicações, os textos recebidos, e também na diversidade regional que esteve aqui desde Rondônia até Santa Maria, passando pela Universidade Integrada, lá nos vizinhos do sul, do Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma série de contribuições, o que demonstra, mais uma vez, que o espaço deste simpósio é um espaço privilegiado e que cabe em uma série de pensamentos que são, não apenas transversais, mas transdisciplinares e, enfim, multidisciplinares. Esses projetos colaborativos, eles são atônica da condição do Rio de Janeiro, quanto um espaço multiusuário, preocupado na tematização da tecnologia e com o evento ou o advento da cultura contemporânea. Informar ainda que os nossos anais serão publicados agora, ainda, nesta semana, e o ISSN estará disponível em duas semanas, aproximadamente. Todos os vídeos que nós gravamos o tempo todo estarão disponíveis também pelo site do CIMI, acessíveis pelo site do Jovem, então, quando quiserem ver alguma fala ou alguma fala que não tem nenhum risco, estará lá à nossa disposição. Também, a especialização em renovação de mídias literativas deve ter o edital lançado ainda este mês com previsão de inscrições para maio e início de junho, seleção, provavelmente, ainda em junho, matrícula em junho e início em agosto. Serão 210 vagas disponibilizadas, sem custo algum, porque o curso é procado pela CAPES através da Universidade Aberta do Brasil, o AVE. Quero lembrar que a gente não acaba oficialmente o CIMI aqui, mas a gente continua com a mostra Outros Fazeiros de Cinema, por anemia de Alice Fátima Martins. Essa mostra vai continuar até amanhã no CIMI OURO, em três inscrições diárias, no dia, 15 horas e 20 horas. Então, hoje, ainda dá tempo. Certamente, fazer organizar um simpósio, um encontro, dá um trabalho danado, mas uma alegria compensadora. E a alegria vem em relação aos desdobramentos que isso tem. E uma das grandes oportunidades que nós temos é o envolvimento que nós falamos. O envolvimento, a presença desses alunos aqui, faz com que haja uma série de ampliações de repertório, além dos contatos que, certamente, crescerão. É exatamente por isso que agora eu convido os nossos 40 monitores a professores que nós falamos com a porta, que é especial, que é o que nós temos e o que nós temos. A alegria, a alegria. Alguém vai dizer que a palavra que a Bela está aqui. Obrigado. 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 Obrigado.